Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Tá chegando agora e não me conhece? Muito prazer, eu sou a Gilmara, você está aqui no Ateliê Crochê da Gil. Hoje eu venho trazendo, gente, uma novidade pra vocês. Vocês já estão vendo aqui, né, uma caixa de comprinha de barbante. Olha só, tem umas marcas aqui, gente, que eu nunca usei, estou muito ansiosa pra experimentar, né? E já vou falar pra vocês de onde é que veio esses barbantes, gente. Olha só, vocês conseguem ver aqui? Gente, é da loja Alto Padrão Aviamentos. É uma loja maravilhosa, é pelo site que a gente compra, né? E tem aqui o Euro Roma, só que tem duas marcas de barbante que eu sempre vejo as crocheteiras falarem, né? Sempre assistam aí nos vídeos e eu fiquei muito curiosa, gente. Então, veio também algumas marcas diferentes, uns multicolor diferentes. Vou experimentar e vou falar tudinho pra vocês. Gil do céu, que atropelamento é esse? Conta direito, mulher. Vou falar pra vocês, gente. Olha só, essa compra aqui veio lá da loja Alto Padrão Aviamentos. É uma loja que fica em Santa Catarina. E eu já vou falar aqui pra vocês no início do vídeo, gente. Estamos com uma parceria, isso mesmo. Eu e a loja Alto Padrão Aviamentos estamos na parceria, né? Aqui no meu canal. E eu vou falar pra vocês, temos até cupom de desconto. Então, agora, cada vez que vocês forem, né? Na loja, eu vou deixar o site bem certinho pra vocês na descrição do vídeo. E também fixado no primeiro comentário no topo. O site da loja, tá, gente? E também o WhatsApp da loja eu vou deixar. Se eu conseguir deixar tudo fixado no primeiro comentário no topo, eu deixo. Mas vai estar também na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, eu vou falar aqui bem rapidinho sobre essa loja. É um atendimento maravilhoso. Eu super indico pra vocês. Tem vários barbantes lá, gente. De preço muito, muito bom. Por exemplo, o Euro Roma. De 600 e poucas gramas, né? Que aqui nos armarinhos da minha cidade. Aliás, em um armarinho apenas que vende a Euro Roma. Eu encontrei por R$ 24,90. Lá, gente, pasmem. Euro Roma está a... Conferir pra passar bem certinho pra vocês, gente. O Euro Roma, o preço dele à vista na loja alto padrão aviamentos está R$ 14,58. Olha isso. Supremo também, R$ 14,58. E a Joca, que é uma marca também que eu tava muito ansiosa pra experimentar, tá? R$ 14,23, gente. Pra vocês verem o mescladinho que veio ali pra mim também, ó. Eu pedi pra vocês... Veio dois mescladinhos. É... O mesclado, gente, de 200 gramas, R$ 15,99. Então, super compensa. E assim, eles têm frete fixo também. É... Pra todas as regiões, né? Olha, a partir de R$ 59,90, vocês já conseguem o frete fixo, gente. Pra Sul e Sudeste, acima de R$ 299, o frete sai a R$ 10,00. Olha isso. Pra Norte e Nordeste é R$ 19,90. E o Centro-Oeste, gente, R$ 14,90. Então, vale muito a pena, né? Porque tem os descontos aí do frete. E também, se você for na loja e colocar lá no campo do cupom de desconto Gil Crochê, vocês já vão estar ganhando 5% de desconto. Então, eu super indico pra vocês, né? Além da loja ser parceira aqui do canal, é uma loja séria. Lá vocês encontram, além dos barbantes, vocês encontram também fios de malha, lã. Então, é uma variedade enorme de produtos pro seu artesanato. E agora, então, eu vou mostrar pra vocês o que veio aqui pra mim, né? E a gente vai conversando mais um pouquinho. Então, minha gente, esses daqui foram os barbantes que vieram lá da loja Autopadrão Aviamentos. Olha esse aqui, eu tô ansiosa pra usar. Olha que cor linda. Eu até já sei a combinação que eu vou fazer, gente, porque eu tenho em mente uma combinação maravilhosa. Olha, Supremo Flores, como eu falei pra vocês. Esse mescladinho aqui nesse multicolor tá R$ 15,99. Olha só. Quem já usou aí, gente, deixa pra mim nos comentários depois o que vocês acharam. E esse verdinho aqui que eu também achei muito lindo. Olha. Tem aqui uma pegada de branco junto com os fios, né? Acho que branco ou cru. Ó, gente, é esse daqui. Deixa eu ver se tem numeração. Ó. Aqui, né? Eita, parece que tá de cabeça pra baixo. Olha aí, gente. Cor. Ó. É por número, né? Não? Branco ou verde. Olha isso. Primeira vez que eu tô tendo o prazer de conhecer essa marca aqui, né, minha gente? Deixa eu ver, achar. O deste. Ué, esse aqui não tem, não. Vamos ver. Esse aqui. Olha aí, pessoal. Acho que é isso, né? Supremo Flores. Olha aqui. Cor mais linda. Esse daqui tem uma pegada de uva com lilás, roxo. Maravilhoso, né? Esses outros fios aqui é pra fazer suplar, gente. Olha. Da EcoSoft eu já usei. É muito, muito bom. Bem macio. Esse daqui é da Supremo, ó. Primeira vez que eu vou estar experimentando também, né? Não vou lembrar agora o valor desses daqui. Mas o Eurohome, o Supremo e o Jocko, eu já falei pra vocês, né, gente? Então, é preço bem em conta. Vocês viram que tem variedade de marca, né? E é uma loja maravilhosa, gente. Um atendimento muito, muito bom. E olha só que legal. Já firmamos uma parceria aqui no canal, né? Então, tem também presentinho pra vocês aí que forem na Auto Padrão Aviamentos, fazer o orçamento de vocês, fazer a comprinha de vocês, né? Porque eles parcelam, se eu não me engano, é até seis vezes, gente. E aí, tem um cupom de desconto aqui do canal, que é o cupom Gil Crochê. Então, cada vez que vocês forem lá, né, na loja, já pede aí o descontinho de vocês, que é com o meu cupom aqui do canal, que é o Gil Crochê. Tá bom, pessoal? Vou deixar tudo isso na descrição do vídeo. Também o link, né, o site da loja, da Auto Padrão Aviamentos. Vou deixar também o contato do WhatsApp, né? Aí vocês entram lá, fazem a compra de vocês, escolhem aí, né, os materiais que vocês mais gostam de trabalhar. Eu trabalho mais com o fio 6, né, gente? Mas tem também fio 8 lá. Andei olhando, tem muita, muita cor legal. Cru eu tava precisando muito. Até quem acompanha meu canal viu que eu reclamei bastante, né, que o cru que eu tava achando aqui na minha cidade, muito fininho. E na lojinha que vende o Euro Roma, gente, eles não vendem o número 6, é a partir do 8 lá. E como eu não trabalho com o fio 8, né, pra mim tava sendo uma dificuldade. Então, o cru veio 2 do Euro Roma e 1 do Supremo. Eu vou usar, né, conforme eu for fazendo as minhas produções. E aí eu vou falando tudinho pra vocês aqui, o que que eu achei. Mas eu já tô amando, gente. Olha, esse joca aqui, um fio bem limpinho, ó. Vocês conseguem ver? Bem limpinho, parece bem torcidinho, né? Então, só pegando a agulha aí, colocando em prática pra ver, né? E é isso, gente. Essa é a novidade que eu trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham ficado felizes aí comigo, né? Uma parceria aqui pro canal, que é lá com a loja Alto Padrão Aviamentos. Pessoal, então eu vou finalizar por aqui meu vídeo. Esperem aí, aguardem, né? Já ativa o sininho das notificações. Você que ainda não tem o sininho ativado. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Porque vai vir muita, muita produção legal. E, gente, aqui no meu canal vocês encontram também playlists de passo a passo bem legal. De jogos de banheiro, jogos de cozinha, caminhos de mesa, toalhinhas, né? Supply. Então, tem uma variedade grande aqui de videoaula de peças fáceis de fazer, né? Principalmente pra quem é iniciante aí na arte do crochê, aqui vocês encontram. E agora, também, material em conta, né, gente? Barbante, barato, é lá na loja Alto Padrão Aviamentos. E eu vou ficando por aqui, minha gente. Não esquece, depois entra na descrição do vídeo e confere tudo isso aqui que eu falei pra vocês. Já entra no site, dá uma pesquisada, dá uma olhada, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E o melhor de tudo, né? O cuponzinho de desconto aqui de 5% na comprinha de vocês, que é o cupom GIOCROCHÊ. Pessoal, vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.